Pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Drica Santos, do canal Mundo Verde Plantas e Culinária. No vídeo de hoje eu quero mostrar o meu pé de pimenta de cheiro, como está lindo. Olha que maravilha! Para fazer muda de pimenta de cheiro, pessoal, é muito simples, não tem dificuldade nenhuma. Somente a gente pega uma dessas mais madurinhas que tiver, tipo essa aqui, e aí a gente tira a semente, coloca no substrato, com mais ou menos oito dias ela já está germinando. Aí a gente espera mais ou menos uns vinte dias, depois que ela germina, e transplanta para um outro vaso. E logo, logo elas começam a produzir. Olha que maravilha! Então, pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!